Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra bacana para você, que ela está no livro de Mateus, no capítulo 9 e no versículo 35. Acompanhe a leitura. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-os na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errante, como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a Seara. Então nós vemos aqui Jesus, ele entrou nas aldeias, ele pregava na cidade, nas aldeias, mas ele via umas pessoas desgarradas, as pessoas sem conhecimento, sem entendimento do reino de Deus. E aí ele disse, olha, a Seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Talvez você pense o seguinte, olha, eu gostaria de pregar a palavra de Deus, mas eu não sei. Eu gostaria de levar a palavra de Deus a vários lugares, mas eu não alcanço. Não tem como eu ir devido ao meu trabalho, devido às minhas ocupações do dia a dia. Pois eu tenho uma solução para você nesse momento. Eu estou aqui, todos os dias, pregando uma palavra de Deus, colocando vídeos sobre a Bíblia Sagrada. E aqui estou te dando a oportunidade de você ser um ceifeiro. Você não consegue levar a palavra de Deus, às vezes você não consegue gravar um vídeo, ou gravar algum áudio para anunciar a palavra de Deus. Mas Deus, ele te dá a oportunidade de assistir esse vídeo e você compartilhar esse vídeo com centenas de pessoas no seu Facebook, com centenas de pessoas no seu WhatsApp. Ou seja, quando você está compartilhando o vídeo, você está sendo um ceifeiro, você está sendo um anunciante da palavra de Deus. Eu estou aqui gravando para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. E você pode ser o compartilhador da palavra de Deus. Então, já não há mais desculpas para você dizer, eu não consigo pregar. Embora você não consegue, mas você consegue compartilhar. Se você não consegue gravar, mas você consegue compartilhar a palavra de Deus. Então, está aqui a oportunidade de você ser um ceifeiro. Você gostaria de levar a palavra de Deus? Então, leve agora, meu amigo. Compartilhe os vídeos que você tem recebido. Compartilhe o canal aí, para que as pessoas possam conhecer toda a palavra que eu estou pregando. Estou nesse propósito aqui de 365 dias para levar a palavra de Deus ao coração de pessoas que precisam. Levar uma palavra às pessoas que necessitam de ouvi-la. Então, se você quer ser esse ceifeiro, seja hoje, seja agora. Deus te dá essa oportunidade, compartilha e se inscreva no canal. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.